Hoje nós recebemos a informação de que se a cidade de Teresina não tivesse adotado precocemente o isolamento e o distanciamento social, o número de mortes só aqui na capital chegaria a 600 com mil pessoas infectadas. Isso só não ocorreu porque desde ainda meados de março, lá por volta do dia 21 de março, o prefeito já decidiu suspender as aulas da rede municipal de ensino e baixar um decreto determinando o isolamento social. Esses cálculos foram feitos pelo professor doutor em matemática Jefferson Leite. Segundo as estimativas feitas por ele dentro de um modelo matemático, para cada caso notificado da Covid-19 aqui em Teresina, há pelo menos outros 62 não notificados. Por isso que o isolamento é tão necessário e tão defendido por todas as autoridades médicas, não só aqui como no Brasil, né? Defendido e se não fizermos nada, poderemos chegar a situações graves. Lá em São Luís, na capital do Maranhão, a situação já é crítica. Eu vou ao vivo com a repórter Andréa Brito, que fala a respeito da situação nesse momento onde foi decretado o tal lockdown, que seria o fechamento completo da ilha lá onde está São Luís. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todo mundo e acompanho você aí. A gente está aqui de novo. Ok, nós temos problema com o áudio lá da Andréa Brito. Vamos ver se a gente consegue corrigir. Mas ela está mostrando, inclusive, a ação. Já voltou ao normal? Então vamos lá. Andréa, vamos lá. Vamos te ouvir de novo, Andréa. Boa tarde, Joelson. Eu estou aqui na avenida principal do bairro da Curbó. Uma das barreiras que a polícia montou aqui. Na verdade, são mais de 20 barreiras que estão espalhadas pela cidade nesse primeiro dia de lockdown, que é o bloqueio total determinado pela justiça e que o governo do estado acabou acatando. São Luís está em uma situação limite nos hospitais, no atendimento às vítimas de covid-19. E por conta disso, a justiça decretou o bloqueio total da circulação das pessoas para forçar aí, quem sabe, uma subida aí, que essa subida de casos dê uma freada e com isso a gente possa fazer o melhor atendimento, a gente possa fazer o melhor atendimento aos doentes aqui em São Luís, capital do Maranhão. Como a gente pode ver aqui, eles estão abordando as pessoas, que estão passando, e elas têm que apresentar um atestado. No caso de quem faz serviço essencial, eles têm que apresentar esse atestado para comprovar que tem permissão para fazer esse deslocamento durante os 10 dias de lockdown. A gente fez uma matéria hoje pela manhã, e nós mostramos aí alguns pontos da cidade que geralmente concentravam muitas pessoas, principalmente nos pontos turísticos. Algumas pessoas continuavam insistindo em representar esses locais, mesmo com a determinação, mesmo com a recomendação de ficar em casa. O aparato de fiscalização usado para o cumprimento da medida de lockdown mudou o trânsito da capital maranhense, a primeira cidade do país a adotar a medida de isolamento obrigatório. A polícia militar montou 20 barreiras, que foram espalhadas nas principais vias da região de São Luís e dos quatro municípios da região metropolitana. No decreto nós discriminamos os serviços essenciais e esses, claro, terão passagem garantida. Agora, o passeio, a visita, a operação comercial não essencial vai ter que esperar outro momento, daqui a 10 dias, conforme a determinação do Poder Judiciário. Essa restrição visa proteger as outras cidades do Maranhão de um surto tão intenso quanto aquele que estamos verificando na ilha de São Luís. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes também montou operações nas pontes do São Francisco, Bandeira Tribuse, Caratatioa e na barragem do Bacanga, além de vários bairros. Motoristas e pedestres abordados precisaram apresentar o atestado que comprovava a necessidade de deslocamento. Um dos principais pontos de lazer e de prática de atividades físicas, a Avenida Litorânea está fechada para estacionamento e circulação de pessoas a pé ou de bicicleta. Os bloqueios nos seis pontos de acesso à área restringem o tráfego de veículos. O policiamento está sendo feito pelo Batalhão de Polícia Militar de Turismo, que também está responsável pela área do Espigão Costeiro, na Ponta da Areia, outro ponto turístico que também atrai grande número de pessoas. A Polícia Militar, seguindo as orientações do nosso secretário de Segurança, nosso comandante geral, nós criamos 20 pontos de barreiras em toda a grande ilha. E o BPTU, nessa área turística, nós estamos implementando oito barreiras policiais, sete na Litorânea e uma no Espigão. Pelas imagens da Litorânea e do Espigão, o maranhense parece ter acatado bem o primeiro dos dez dias de bloqueio total como forma de frear a pandemia do novo coronavírus. Está sendo um trabalho bem tranquilo, é um trabalho mais de conscientização. Estamos também nos terminais da integração, conscientizando a população a usar a máscara dentro dos coletivos e o transporte coletivo todos sentados, ninguém em pé. Andréia, é uma espécie de bloqueio nas ruas com o controle da Polícia Militar do Maranhão, não é isso, Andréia? Isso, isso é um dos bloqueios que foram instalados na cidade, né? São mais de 20 bloqueios que foram instalados nas principais vias e também nas rodovias estaduais que cortam a grande ilha de São Luís, né? Que compreende São Luís, a capital, as cidades de São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa. Andréia, quero agradecer a você, muito obrigado, Andréia Brito, lá na TV Difusora, afiliada do SBT na cidade de São Luís, lá no estado do Maranhão. Muito obrigado mesmo pela atenção, parabéns pelo trabalho. Mas me diga uma coisa, o prefeito de São Luís chegou a falar a respeito do assunto? Como é que está a situação na capital mesmo, São Luís? O prefeito Edvaldo Holanda Júnior, ele falou sim, ele ajudou, ele vem ajudando nesse esquema de fiscalização do lockdown. Ele disponibilizou os homens da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte que também instalaram barreiras na cidade e em vários bairros da capital. E ele falou sobre isso. Tão importante quanto as medidas que estão sendo tomadas, é a consciência de cada um, a conscientização do cidadão, a consciência de cada um deve ter de que não existe vacina para o corona, para a Covid-19, é um vírus que tem destruído e matado pessoas, destruído famílias, então não há vacina. E que a solução é o isolamento social, é o distanciamento social. Nós tivemos essa decisão judicial que nos impõe essas obrigações para que nos próximos dez dias tenhamos a medida e a consciência de poder estar em casa, isolado em casa e evitar o contato uns com os outros. É isso aí. Então foi isso que o prefeito de São Luís falou. De São Luís, André Abrito. Muito obrigado, André Abrito, direto de São Luís, repórter da TV Difusora, lá da cidade de São Luís, afiliada ao SBT. Muito obrigado pela participação. Bom, é um estágio bem mais grave, né, Cláudia? É. Do controle da população. Exatamente, Joel, é o estágio limite quando o distanciamento social não foi suficiente para evitar o colapso no sistema público de saúde. Foi o que aconteceu em alguns países do mundo. O Reino Unido, por exemplo, a princípio, não levou muito a sério a Covid-19, o distanciamento era frouxo, chegou a um nível de estrangulamento quando o primeiro-ministro, ele próprio, foi internado, acometido da doença e aí resolveu implantar o lockdown lá na Inglaterra. Qual é a diferença do lockdown para o isolamento social? É fechamento total. As pessoas ficam completamente impossibilitadas de circularem, exceto para a compra de alimentos e medicamentos ou aquelas que estão trabalhando em serviços essenciais. No caso do lockdown, também são fechadas as barreiras do município. Não entra nem sai ninguém daquele espaço. Isso foi feito também na França, na Itália e na Espanha. E a gente espera que no Brasil não seja preciso ser adotado em outros lugares além de São Luís. É uma decisão que vai depender da própria população se ela vier a obedecer. E é justamente para saber como é que está esse perfil, Joelson. Porque para que as autoridades possam tomar providências e adotar medidas, elas precisam ter noção do tamanho exato da propagação da doença. Mas isso é uma coisa difícil de saber por causa da subnotificação. Então, desde ontem, o IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, estão desenvolvendo uma pesquisa que é a PNAD-COVID. Por telefone, eles estão entrevistando pessoas em mais de 3 mil municípios de todos os estados brasileiros. Aqui no estado do Piauí, estão sendo entrevistados 4.274 domicílios em 117 dos 224 municípios piauienses. E os pesquisadores perguntam se a pessoa apresentou algum dos sintomas compatíveis com a doença, como febre, tosse, mal-estar, dificuldade para respirar, perda de olfato ou de paladar. Em caso positivo, se essa pessoa procurou ou não algum atendimento de saúde e se foi internado, se necessitou de entubação ou qualquer outro recurso de ventilação mecânica. Uma novidade dessa pesquisa, Joel, eu sei que está sendo feito também questionário sobre o impacto no mercado de trabalho depois da pandemia. Como é que estão as situações de desemprego, se as pessoas estão tendo a oportunidade de realizar o teletrabalho, o home office, enfim, para que se tenha uma noção mais exata de como está a vida da população brasileira durante essa pandemia.